Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Entenda aí! A gente não está na Europa. Exatamente, nós estamos na Coreia, em Seul. E hoje eu vou falar para vocês de mais uma vantagem de morar em Portugal. A questão da logística, conhecer outros países e talvez outros continentes também. Eu vou falar para você cinco vantagens de estar morando aqui em Portugal. Quer dizer, lá em Portugal, hoje eu estou aqui na Coreia, em Seul, para poder viajar e conhecer novos países. A primeira delas, por óbvio, é a questão geográfica. A localização de Portugal ajuda muito a poder conhecer os países do mundo afora, principalmente os da Europa. A proximidade com a Espanha, com a Inglaterra, com a França e outros países, como a Alemanha, é muito fácil conseguir pegar um avião, às vezes uma hora, duas horas, no máximo três horas. Você irá conhecer dezenas de países europeus que estão muito próximos de você. O segundo tópico muito importante quando você está na Europa para poder viajar para qualquer lugar do mundo, como eu estou aqui na Coreia, é a questão dos custos. A partir de Portugal, você consegue passagens muito baratas para todos os lugares do mundo. Aqui nós viemos para a Coreia e eu e a Júlia pagamos 2 mil euros para eu e ela vir para cá no verão. Isso que no verão os preços normalmente são um pouquinho mais altos. Agora, em relação a outros países da Europa, fica muito mais fácil ainda. Porque em Portugal, não só em Portugal, na Europa toda, existem várias companhias de low cost, como a Renier e a EasyJet, que se você procurar, consegue promoções muito boas para muitos destinos na Europa. Outro aspecto importante, que seria o terceiro, é a questão da diversidade cultural. A quantidade de países que você consegue conhecer a partir de Portugal é imensa e a quantidade de culturas também. Imagine você conhecer parte do leste europeu, toda a história, a beleza e os locais, as paisagens que existem nesses países todos. Sem falar no norte da Europa, na Dinamarca, na Suécia, a Holanda, os Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica. Imagine a quantidade de opções que você tem para poder conhecer culturas diferentes dentro da Europa. Nós já fomos aqui na Europa para Madrid, fomos eu e a Denise para Madrid. E depois nós fomos até a Inglaterra com a Júlia para conhecer Londres. Eu e a Denise já conhecemos Londres, mas a Júlia ainda não conhecia. Então, foram viagens interessantíssimas. E agora estamos aqui, na Ásia, em Seul, e a diversidade e a diferença cultural é gigante. E é muito bom conhecer a partir de Portugal, a partir da Europa. Imagine qual dificuldade que seria sair do Brasil para vir até aqui conhecer esse país maravilhoso que é a Coreia. O quarto motivo é a união de dois outros, que é o baixo custo e o tempo de deslocamento. Então, você pode fazer muitas outras viagens, uma quantidade muito grande maior de viagens, porque você não vai gastar tanto tempo para chegar até o local. E você pode passar três, quatro, cinco dias, pode fazer roteiros diversificados e gastando muito menos. Então, você pode fazer muito mais viagens do que se você estivesse no Brasil. Imagina que você, em um ano, pode fazer quatro, cinco ou seis viagens com menos tempo e com menos custo. Que baita vantagem é essa? A quinta vantagem é que essa é uma possibilidade, uma oportunidade que você não teria se você estivesse no Brasil. Ou se você quisesse fazer isso a partir do Brasil, isso ia custar muito, mas muito, muito caro. E talvez você não ia ter tempo suficiente para fazer a quantidade de viagens e para os lugares que você gostaria de conhecer. Eu acho que morar na Europa é muito bom, porque tem várias oportunidades de vir para vários lugares diferentes. Que meio que é um centro, então tem várias opções. Eu acho muito bom, porque é muito menos o valor da passagem, muito menor o valor da passagem, muito menor o tempo de viagem. Assim, não desgasta tanto também. Pode aproveitar um pouco mais o dia. Porque quando era no Brasil, a gente pegava e passava o dia que a gente chegou. Passava o dia inteiro hospedado, ficava em casa. Assim que agora, com menos tempo, a gente pega e descansa só um pouquinho. E depois a gente consegue aproveitar o resto do dia e é muito bom que a gente consiga aproveitar muito mais essas coisas. E para você que deve estar se perguntando, mas e o dinheiro para fazer todas essas viagens e morar aqui na Europa? Saiba que todos esses resultados que nós estamos colhendo agora é fruto de muito planejamento e investimentos que nós fizemos durante a nossa vida. Dei alguns cursos no ano passado para os membros do canal Kiss da Europa. E eu compilei todas essas informações de um e-book muito bacana que está lá no Hotmart. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário o link para conseguir, para você acessar esse e-book. Eu tenho certeza que se você realmente quer construir um futuro tranquilo e poder no futuro estar como eu, aproveitando um pouquinho mais a vida, conseguindo fazer algumas viagens, talvez morar no local que você realmente queira morar, compre esse livro, o custo-benefício é muito bom, é muito barato. Eu tenho certeza que se você seguir algum daqueles passos ou se inspirar em alguns daqueles passos, você também vai poder ter um futuro tranquilo, assim como nós estamos tendo aqui na Europa. Na verdade, hoje eu estou aqui na Coreia, mas nós estamos vivendo em Portugal, na Europa. Valeu pessoal, um grande abraço. Vou deixar então no final do vídeo aqui o link para poder acessar o e-book e vou deixar também dois outros vídeos sobre conselhos de Portugal e também um outro vídeo falando sobre as nossas experiências aqui de Portugal. Valeu pessoal, um grande abraço e até o próximo! Tchau, tchau!